ontem eu fiz um vídeozinho falando do tourney, tourney versus alívio né, versus não né, comparando os dois muita gente falou que não tem lógico, não tem comparação né, esse câmbio é infinitamente superior gente, uma coisa que você raramente vai ver é isso aqui ó, o cara montar um câmbio alívio, certo e ele não gastar com cabo novo, as capas de boa qualidade e alavanca compatível, raramente você não vai ver o cara fazer isso entendeu, colocar um câmbio alívio e aqui qualquer coisa, cabos qualquer um e tudo mais, por quê? porque o câmbio alívio é caro e aí o cara se sente na obrigação de montar um grupo fechado, beleza já esse coitado aqui, você vai ver o cara comprar ele, ou o cara que monta bike lá e tal, vai pegar ele e vai colocar com qualquer coisa que ele tiver sendo custo-benefício, troca oito igual, troca sete igual, troca nove igual, entendeu, troca, mas não é igual, certo ou muitas vezes você vai ver isso aqui ó, aí o cara vai falar pra você assim, ó, estimando o tourney aí te põe isso aqui na tua bike, aí esse câmbio aqui é um câmbio que se você andar na cidade, se você passar na lombada rápido, ele bate corrente se você for pra trilha então, meu querido, ele troca de marcha, ele vê o sistema automático, ele fica trocando de marcha pra você de um em um segundo automaticamente certo, por quê? porque ele não tem, não foi desenvolvido pra isso ah Daniel, mas e o que tem a ver as alavancas? por exemplo, essa marca aqui, ela custa fazer coisa boa pra ela mesmo, certo? se você pegar um grupo fechado dessa marca aqui, você vai perceber que tem um monte de falhazinhas, beleza? aí não, tá ok, então eu pegar isso daqui e botar pra trocar isso daqui, entendeu eu não acho ok, certo? eu acho assim, se você quer que esse câmbio funcione bem, compre a alavanca da mesma série dele, da mesma linha dele o Raptify, pode ser que seja esses sisteminhas integrado, entendeu? mas que seja tudo da série Tourney 300, tudo compatível, ok? ou põe melhor, põe a alavanca melhor, pra quem não sabe esse cara aqui é a alma da transmissão, certo? se você pegar minha bike hoje e dar um rolar nela, você vai trocar as marchas e fala assim não, mas também XT, né? só que se você olhar na minha bike, de XT só tem a alavanca tem uns freio também, mas tá no minha relação, é a alavanca só que aí o meu câmbio, ele tem a precisão de um XT troca bem como um XT por causa da alavanca alavanca é a alma da relação não o resto eu vejo gente, às vezes, falar assim comprei um câmbio XT12 vou usando ele por enquanto com uma alavanca absoluta, ou sei lá o que que marca de XT depois eu ponho um XT cara, às vezes a hora que você for pôr o XT você já quebrou seu câmbio tente fazer o contrário compra primeiro a alavanca cara depois o resto no caso do do Tourney quando eu falo que ele é tão bom quanto um outro câmbio pelo menos esse modelo aqui, o T-300 e eu vejo muito nos comentários a galera concordando e outros discordando mas aí quando você vê um cara discordando eu tenho pra mim que muitas vezes ele tem essa imagem na cabeça dele aqui certo? raramente ele vai falar assim é, realmente o Tourney é um lixão com a alavanca Tourney com tudo mais e não presta não, meu querido você pode até falar assim existem outros melhores mas ele ser lixo não é mas Daniel você tá defendendo o Tourney vai vender isso daí vai o que que é que tá acontecendo? não galera eu tô defendendo custo-benefício certo? é muito melhor você comprar nossa lá vem caminhão passa caminhão na parte passando aqui dentro é muito mais você comprar um grupo fechado de uma linha tudo de qualidade do que você comprar um câmbio de boa qualidade você vai lá e compra ah, eu comprei um Autos comprei um Acera comprei um Alívio mas aí eu comprei uma alavanca GTA X-Time sei lá o que e tal ó, não é que sejam ruins só não vai entregar o que você quer entendeu? é isso que acontece na maioria das vezes o cara vai lá compra um câmbio bacana legal e aí ele vai e coloca as alavancas bacanas, legais o mesmo acerto fica tudo bonitinho mas aí se ele compra um câmbio barato ele vai pegar uma alavanca mais barata ainda vai por qualquer cabo vai colocar qualquer capa entendeu? e não vai funcionar bem certo? ó vamos lá muita gente que é curiosa minha bicicleta e tal galera olha só eu uso a alavanca XT de 11 Deore Deore 5120 K7 11 51 de 11 velocidade tá aí ó pau pra toda obra adoro essa bike certo? então assim galera minha dica fica assim muitas vezes você teve uma experiência ruim com um torno talvez nem foi com um torno que você tava tendo uma experiência ruim que as vezes nem era esse o grupo teu fechado ou as vezes era e talvez você tinha um probleminha igual eu já vi essa bike por exemplo mesmo essa marca de quadro que é um problema muito sério com gancheira né um garra vai achar uma linha aqui no câmbio torta a gancheira ou o mecânico não ajustou ou sei lá o que falou pessoal abração a todos e vamos que vamos daqui a pouco a gente chega com outro assunto aí ok? fui